Pantanal, Império Serrano Documentário dirigido por Jorge Cotinho, presidente dos sindicatos artistas Estivemos lá, diretamente da BI, olha quem nos falou O Pantanal é Império Serrano Um filme dirigido pelo nosso querido presidente dos sindicatos artistas dos técnicos do Rio de Janeiro Jorge Cotinho Hoje, a pré estreia diretamente da BI Gente carioca sempre presente nos melhores lugares Vamos? Para vocês, o documentário O Pantanal é Império Serrano Direção e rotina de Jorge Cotinho Jorge Cotinho, é a sua primeira direção em cinema? Não, é a primeira direção em longa, né? Eu já fiz alguns curtas, esse é o primeiro longa que eu faço Bom, e a escola de samba, é a tua escola de coração? Ou foi um convite? Não, a minha escola de coração é a Mangueira Sei que é outra Mas eu fui vizinho do Silas de Oliveira Eu morava no segundo andar, o Silas morava no quinto Aí fiquei muito amigo do Silas E o Império é uma escola que sempre me contagiou muito Pelos enredos do Império Pela temática do Império Que sempre foi uma escola que veio pregando a liberdade Querendo um mundo igual, uma coisa assim Muito, sempre, muito raiz Eu realmente me encantei pelo Império E parti para fazer esse filme com o Império Você acha que com esse seu alarde, com essa estreia de hoje E em outros lugares também O samba vai ser mais bem visto? As verbas vão pintar finalmente para o samba? Porque foram cortadas muitas verbas Como é que você vê esse ano? O que eu acho, Rachel, é o seguinte Que não vai pintar muita verba Tem que pintar na cabeça dos diretores das escolas de samba Dos presidentes Que é necessário que se faça filme como esse O Pantanal e o Império Serrano Porque é a história do Império E a gente precisa ter a nossa história no arquivo Geralmente o brasileiro não tem nada arquivado Então é bonito que se tenha E eu estou muito feliz por esse lado De ter a história do Império toda agora gravada Bonitinha Como deveria ser de mais pessoas Mas elas se foram Mas está muito bonito nesse sentido E quem é seu elenco desse filme? Olha, é a Lênia Nogueira Que é uma atriz que é É um lançamento? É um lançamento Que vem lá de Cuiabá E o Zé S também que é de Cuiabá E o resto E tem pessoas amigas Como a Miriam Peça Mas a Miriam já faz parte do Da família e do coração Do Império Miriam e outros também Sempre tem o lugar dela de destaque Agora você vem com outros filmes Tem alguns para surpresa Tem alguns esconderijos na sua mãozinha Para quê? Para o filme agora? Não, outra geração de cinema Com outra? Com o próximo Existe um já Um convite? Não, tem um filme Que eu até gostaria muito de fazer Que foi uma ideia até do Milton Gonçalves Talvez ele não se lembre Que era A Casa d'Água Que é um filme que se passa Entre Brasil e Nigéria Que é do Antônio Olinto O Milton chegou a fazer Uma decupagem na Globo Na época e tal Depois insistiram de fazer esse filme Mas a história é muito bonita E eu acho que vale a pena A gente pensar em Fazer essa coprodução com a Nigéria Bom, tem que aproveitar o Jorge Cotinho Presidente do Sindicato dos Artistas Alguma novidade do Sindicato Alguma leitura nova Algum espetáculo novo Porque se tiver eu estou sabendo também Mas eles não sabem ainda O benefício de alguém Hoje eu estava falando do Sindicato Que a gente precisa começar a fazer Eu falava um pouco da Irene Ravach Que a gente trabalha Trabalhamos juntos no CPC da UNE E se fazia muito teatro Dentro dos sindicatos Em escola Aqueles teatros de rua Teatro com compromisso político A gente precisa voltar a fazer isso Eu vim agora caminhando E conversando com quem, Jorge? Que me falava Do teatro de revista O próprio teatro de revista Nesse projeto eu estou envolvido Estou envolvido também Então a gente tem que fazer essas coisas É um bom momento De se fazer teatro de revista E a Casa dos Artistas? Nós estamos sempre ajudando Com espetáculos Em benefício Em benefício Sempre precisando Sempre precisando Mas vamos Seria bom que não precisasse um dia Mas que precisa A gente tem que estar juntos Jorge Gostinho Quantos anos de carreira? Olha eu comecei em 59 Eu não sei fazer essa coisa Sei que eu estou com 74 68 né? 68 É uma vida É uma vida É uma vida Cinema, teatro, TV Também sindicato 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 Você entrou como diretor Não Você chegou diretor Na época do Stepan? Não, não Entrei como convidado Para fazer suplente Aquelas coisas Que tem no sindicato Daí assumi Fui para a diretoria Agora sou presidente Ontrei em terceiro mandato E você é meu diretor Bom, obrigado pela sua presença Você é gente carioca E programa gente carioca Você mostrando Tudo que estreia no Rio de Janeiro Valeu, obrigado Sucesso para nós Bom, a voz desse ator É inconfundível Que era a marca de início de novelas Depois das novelas Comerciais de TV Parece que hoje ele emprestou a voz Para esse longa metragem É o que eu fiquei sabendo Você é o narrador do filme Olha, eu fiz Mas eu também vou aqui Ver pela primeira vez Não é? Porque para o ator Quando ele realiza um espetáculo Um programa Alguma coisa assim Ele fica com uma angústia muito louca Quando vai ser apresentado para a massa Casa as duas coisas É, a gente não sabe A gente quer o melhor Claro que a gente quer fazer o melhor Principalmente com o Jorge Cotinho Que é meu amigo Meu irmão Somos amigos Parceiros de muitos anos De sofrimento De alegria De conquistas Semiderrotas Não derrotas totais Porque nós somos guerrilheiros E guerreiros Guerrilheiros e guerreiros Entende? Então o Jorge Eu estou aqui com ele No sindicato Fazendo aquilo que eu possa fazer Que eu possa ajudá-lo Porque ele é um presidente Totalmente com conhecimento De um a cem Ele sabe tudo E ele obviamente Quando ele tem Os problemas para se solucionar Ele nos chama A diretoria Chama as pessoas E diz Olha, eu preciso disso Disso, disso, disso E é uma alegria muito grande Que eu tenho De servir a esse amigo meu Até porque Não sei se eu já falei Para alguém Não sei Então eu vou Vou falar Ele Eu sou viúvo E ele me apresentou A minha grande dama Que Deus levou Infelizmente Ele me apresentou Ele é responsável Vamos dizer assim Pelos meus filhos Que eu tive com minha mulher E nós éramos amigos já Ele que me apresentou É, por falar em amizade Agora eu vou Ele tocou o nome Da Irene Ravage E nós temos Um grande público Que vê a novela, é claro Eu tenho que aproveitar Esse ensejo A nossa querida amiga Irene Ravage É uma inimiga sua na novela Está sendo uma inimiga sua Eu ia fazer o gancho Eu sei Ela é um amor de pessoa Não, é só na novela É só na novela É um amor de criatura Uma excelente atriz Uma excelente pessoa Um excelente caráter Respeitosa As pessoas adoram Mas a personagem está muito fogosa Aí eu não sei Ela é da esposa do Edson Pode falar isso Não sei Não sei Você sabe quantos metros ele tem De altura Tem um metro e noventa Não brinca com ele não Eu ia na redação Posso confessar Eu estava em São Paulo Ia com as minhas fotos Pedia para botar matéria minha Ele me atendia tão bem lá em cima Era o Jornal da Tarde Ele estava lá em cima Ele estava lá em cima Leva para baixo Era o Jornal da Tarde Não, mas é um casal maravilhoso A Irene Ravache Também é do peito Eu convivi muito com ela em São Paulo Mais do que aqui Porque aqui Cada um Talvez ela chega grave E não fica Ela deve ter a vida toda lá O filho também está no meio artístico Ela tem um filho no meio Não, deve ter Mas eu não marquei A gente vai ficando mais velho A memória vai ficando cada vez mais difícil Milton, você que fez todas as novelas E faz ainda Como é que você vê Todos os pontos contundentes de novela Estão acordando as pessoas Teve trans na outra novela Transgênero Na sua tem o racismo Que tem que ser abolido De qualquer espécie Como é que você vê Essa força da novela Continuando Gritando, mostra a pobreza O banditismo Mostra tudo Eu acho que a gente tem Uma rara oportunidade De discutir as aquelas coisas As coisas conflitas Numa sociedade como a nossa As vezes eu falo uma coisa Fico achando que eu estou fazendo propaganda Que eu estou buscando conflito Não Nós somos 51% da população Nós brasileiros negros Nós somos 51% da população brasileira E o que me incomoda E me cutuca demais Eu fico danado da vida É que nós tivemos Só um governador negro Nesse estado maravilhoso e grande E nós temos poucos negros Ocupando lugares Nos quais ele poderia Acrescentar muita coisa Pela garra Pela vontade Pelo salto qualitativo Não quantia Mas qualitativo E que a gente não tem chegado lá Aqui Jorge Cotinho Eu e alguns outros Alguns companheiros Nós que estamos por aqui Cosme Uma série de pessoas Nós fazemos aquilo que é possível Por amor à pátria Eu não sou africano Eu sou brasileiro Eu sou um cidadão brasileiro Nascido em Minas Gerais Criado em São Paulo E escolhi o Rio de Janeiro Para viver E estou aqui desde então Eu amo o meu país Eu amo meus contemporâneos Eu amo a todos os brasileiros Que amem o nosso país O meu Brasil E eu conheço o meu Brasil De norte a sul De leste a oeste Já fui até candidato a governador Desse estado E conhece Israel muito bem Conheço muito Sabe todo Claro Não conheço Adoro Israel Foi uma Foi uma Em Israel Foi uma experiência Maravilhosa Fantástica Depois Subi um bocadinho Lá para os países árabes E aí você começa a entender Um pouco melhor Esse conflito Racial Esse conflito étnico As coisas Deveriam se perder Não se deveria A gente não deveria Não se deveria matar Porque Não é da sua ideologia E eu Adoro Israel Eu fui a Israel Norte, sul Leste, oeste E se a oportunidade De se apresentar Eu quero mais uma vez Alô Shalom Alikm Shalom Eu quero ir lá Quero voltar mais uma vezinha Só mais uma Bom Milton obrigado Por sua presença Aqui no Gente Carioca Você é um É um ícone Da nossa cultura Em geral Generosidade sua Você é do teatro Televisão Nosso colega de muita coisa Você já me diz Jô na TV Glo Talvez você não lembre Entendeu? Plantão de polícia Ah foi Carga pesada Carga pesada Carga pesada Eu dirigi algumas coisas Na Globo Com o Daniel Filho É preciso que Eu tenho que fazer justiça Daniel Você tem que voltar pra televisão Você só quer cinema Não, não Não quero cinema Você só quer cinema Ah bom Tem que voltar pra TV Com o Daniel E com o outro Avancine Fizemos coisas Eu dirigi programas De humor Que não se mostra Não se fala Mas aí não tem problema nenhum Eu sabendo E você sabendo É o quanto basta Bom, brigadão Um abraço Um abraço Bom, esse é o nosso querido Milton Gonçalves Que está no Gente Carioca O programa que fala tudo Da noite carioca Dos melhores lugares Antes de começar Galdino Caulista Qual a próxima peça Você que está A sua poesia A sua poesia nos sindicatos Artistas Foi um sucesso Eu estava presente Olha Vai ter novamente Dia 6 de novembro Às 16 horas É uma segunda-feira Estão todos convidados No final do mês No final do mês Novembro Eu estou lançando O meu último livro Brancas Lembranças Minha Aldeia 2 Eu falo a história De um menino Que viveu em Portugal E conta as suas lembranças Seus exames Da quarta classe Enfim, tudo isso E quanto a parte De peças Está em projeto A gente fazia de novo Tomando Characar de Outono Do qual O ator principal Se chamará Fernando Resch Que fará o papel Da Olga E é uma peça Muito boa Ele já representou Essa leitura Vai fazer de novo E estamos aí Trabalhando sempre Com a arte Que é o que me faz viver Jorge Coutinho Para você Quem é? Jorge Coutinho Aliás tem um detalhe Que eu falo sobre Jorge Coutinho Se hoje eu sou ator Eu agradeço Ao Jorge Coutinho Eu estava fazendo Uma peça No Teatro Ipanema Os Miseráveis Aí ele diz assim Para mim Você é o primeiro ator Que eu vejo Falando todos os S Todos os R Com uma dicção Perfeita Por que você Não vai ser ator? Inclusive O Jorge Coutinho Está chegando aqui Estou falando mal dele Aqui E ele faz Aniversário hoje também Então se eu sou ator Hoje Agradeço A iniciativa A Jorge Coutinho Que me abriu as portas E hoje eu estou aí Feliz Um velhinho feliz Sorridente Porque estou fazendo Hoje aquilo que eu quero E aquilo que eu gosto Bom Entra na fila Que está cheia Não para de chegar a gente Porque vai ser uma estreia Inigualável Até já Bom dia Até próxima Obrigado Bom Ao meu lado Lene Nogueira E Oségio Souza Os protagonistas Do filme Que vamos assistir ainda hoje Vai ser um sucesso Tenho certeza Foi complicado Fazer o filme Foi difícil para você Foi um lugar difícil Não Foi Tem as complicações Mas foi muito agradável Foi um trabalho maravilhoso Do Jorge Coutinho E tivemos algumas gravações No Pantanal Algumas aventuras Pegar o jacaré É isso que eu perguntei Eu estou sabendo Que é um lugar difícil Foi agradável Eu sou da região Eu sou do Pantanal Então para mim Não teve dificuldade Andar a cavalo Pegar jacaré Tomar banho junto com eles Foi uma emoção Muito grande Foi Ocorreu tudo bem Foi maravilhoso Eu só tenho a agradecer O Jorge Coutinho Por essa oportunidade E sendo aí O elenco do filme O Pantanal É o Império Serrano Foi sua primeira experiência No cinema Foi o primeiro filme Que eu estou fazendo E estou muito orgulhosa Foi maravilhoso Ele foi seu galã Foi Você era parceiro No moral dela Exatamente A gente se conheceu No Pantanal Mas na verdade Isso No filme Mas foi um prazer Poder trabalhar com o Lênin Nogueira É o meu terceiro filme Você é carioca É do Rio Negativo Sou do Mato Grosso Sou do Mato Grosso Sou pantaneiro mesmo Então para nós Não foi difícil Gravar No Mato Grosso No Pantanal Em meio aos animais E fazer parte De um elenco De um trabalho De Jorge Coutinho É um prazer Muito grande Para a gente Poder estar trabalhando E hoje a estreia Dia 23 de outubro Dia do meu aniversário Dia do aniversário De Jorge Coutinho Dia do aviador Que também sou piloto Que bom E ainda exerce A profissão? Exatamente Exerce Profissão de piloto De avião e de helicóptero Olha o galã Que você arranjou Deixa eu te mostrar Essa mulher maravilhosa Dá uma voltinha É uma estrela lançada Já no Rio de Janeiro Você está no Rio Já atuando Estou no Rio Há dois anos e meio Já Cartazes Alguns espetáculos Existão Você ensina? Não Ensina um pouquinho Que linda professora Obrigado Parabéns Vou dar um beijo Para a gente Estou maquiagem É seu grande dia Sucesso Mais um filme para você Bom Esse é o casal jovem Do filme Que daqui a pouco Vai começar Mas nós já chegamos antes Porque gente carioca Sempre nos primeiros lugares Antes de começar Como eu disse Bom Nosso amigo Chá Que é presidente do STIC Que é o sindicato Dos técnicos Do Rio de Janeiro De cinema Isso é muito importante Porque o cinema Está muito ativo Agora no momento O que vocês estão cuidando No momento Os mais importantes Em primeiro lugar É a sobrevivência Porque aquele espaço Tem um litígio com o Estado E a gente luta Para permanecer Porque ali é nosso lugar A gente investiu tudo ali Você sabe muito bem Fernando Que a gente acolheu Na campanha Vocês estiveram lá com a gente Mas a gente está Nas lutas aí Estou com o Jorge Coutinho Meu irmão No Conselho de Comunicação Do Senado Então onde tiver espaço O SATED O STIC Estão entrando Que a gente precisa Porque o trabalhador Da cultura Se não se valorizar Se não se legitimar Acho que as pessoas Não levariam a sério Como a gente merece Então a gente está Em todas as lutas Em média Quantos sócios Vocês têm? 3,800 Estão trabalhando? Difícil É A coisa está muito Poverizada Tem muitas produções De cinema No momento Está bem ativo O cinema Nós estamos Em um censo atual Ela chegou a quase 130 funções Devidamente descritas Com o câmbio digital A coisa se ampliou Se multiplicou Algumas Entraram em desuso E muitas outras Surgiram hoje em dia E é um processo Que nós estamos Até no Ministério do Trabalho Atualizando a lei Na parte que nos cabe Porque tem muita Profissão nova Muita tecnologia De ponta Que é uma característica Do nosso setor É Bom Parabéns pelo seu trabalho E você quer dar o endereço O telefone É bom Para quem quiser procurar O seu órgão É importante É Rua do Teatro Número 7 Lago São Francisco Mas eu acho que Aproveitar essa oportunidade Para não vir Mas já gostei Do filme Do meu amigo Jorge Coutinho Que é aniversariante hoje É um libriano De primeira Estamos aí Parabéns Estamos juntos Satede Estique Isso aí Tia Maria Você é o símbolo É a raiz do samba Você é o que a gente Pode chamar Brasileira E carioca Essa escola de samba Como é que você conta A história dela Um pouquinho para a gente Muito boa Trabalhamos muito Principalmente os primeiros anos Foram 4, 5 anos De trabalho mesmo A noite ali na máquina Costurando E bordando E fizemos um império Muito bonito Você sabe 3 anos de existência 4 anos de vitória Ninguém vai fazer Vai Bom Conversar com o Leonis É um Que eu conheci Pequeninho Pequeninho Não Menorzinho É menor Pois é Ele não foi para a carreira artística Como ator Mas é um grande empresário Porque ele faz os eventos Nos lugares mais difíceis Para conseguir Quer dizer Pessoas batalham Com projetos E ele De repente Recebe um convite Para ir no Carlos Gomes Isso é É um depoimento verídico E ele faz um evento Um concurso Da produtora Da sua produtora Carlos Gomes Depois traz os alunos Para o João Caetano E agora você vai contar Outras novidades É você que conta Estou falando do passado Você tem uma agência O que você tem? Isso É um grupo Cultural e artístico GPMS Grupo Palco dos Mil Sonhos Mas aí antes Agradecer ao mestre É o exemplo O Fernando Hesch Foi meu professor Primeiro professor de teatro E agora dia 4 Nós vamos estar No Centro de Convenções Sul-América No palco principal Eleição da Musa Raça GPMS E no dia 19 de novembro No Teatro Municipal Onde você Vai ser um dos homenageados Muito obrigado Vai comemoração Dos 30 anos Do GPMS Qual é o horário Para o pessoal saber Domingo? É domingo No projeto de 11 horas Da manhã É um projeto Que o Teatro Municipal Faz a preços populares Vai ter show Vai ter teatro Vai ter a apresentação Do espetáculo Fragmentos Que eu estou fazendo A direção E a comemoração Dos 30 anos Do grupo Vamos ver Se nossas agendas Combinam Da nossa produção Gente, que a Aroca Está presente Lógico Tem que estar presente Agradeço a vocês A oportunidade Um grande abraço Obrigado Você é um vencedor Você é um guerreiro E lutador Parabéns É bom conhecer